O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte. Não tenho freio e o motosão gritou, joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho e virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista. Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista. As vagabunda me ama, aonde eu chego é hip-hop. E aí quem é esse boy? Salve Hungria, hip-hop. O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando. Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro. Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte. Maestro dessa orquestra da melodia que invade. Não tem o freio e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha. Motosão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei. Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé. Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer. Não tenho medo de nada, meu apelido é terror. E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for. O rotolite ligado, sustenta, é fuga na certa. Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta. Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio. Quase 200 por hora, o pardal quase nem viu. Na capa da Estilo Dub, hoje meu carro é sucesso. Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresso. Não tenho freio e o motosão gritou. Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, 2.0, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. É, é meu Deus no céu e meu carro no chão. E meu carro no chão. E meu carro no chão. Eu tô na rua, é borracha. Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha. Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha. Tô na estrada feia e o asfalto é o império aonde eu virei rei. Baixe essa música no rapbrasilia.com.br Pneu queima o chão é o império aonde eu virei. Coronavirus 1º, 2.0, bagulho journa. Tô na frente do óper profissional. Tchau, tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. 5charger Euro o chão, josguei rei. Aplausos. Tchau, tchau, tchau.